É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão baixo e bonito É saber sonhar e então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro Que a gente é só passageiro, prestes a partir Que a gente é só passageiro, prestes a partir E a gente é só passageiro, prestes a partir Obrigado.